6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, Militara Paisana defende mulher durante a agressão no meio da rua em Manhuaçu. O suspeito usou um facão para ameaçar o policial que não viu outra saída se não sacar a arma. O que aconteceu depois eu te conto no MG Record. E vamos falar também das forças de segurança que intensificaram as operações de trânsito para surpreender criminosos na maior cidade do Vale do Mucuri. É o drama social que atinge na maioria das vezes o trabalhador com furto ou roubo de motos para dar mobilidade a integrantes de grupos criminosos para o cometimento de assaltos e assassinatos. Faltando pouco mais de 150 dias para as eleições municipais, um crime relacionado às urnas na região leste, em Galiléia. Seis pessoas foram flagradas tentando transferir o título usando documento falso. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.